Álvaro, mulher, pois aqui em casa foi rapidinho, viu? Ele logo me deu um anel. Foi, bem, foi rapidinho, mulher. Eu dei o que, rapaí? O que é isso, menino? Tu quer me matar, é? Que matar? Eu te dei o que? O anel. E tu não me deu um anel rápido, não? Que história é essa, B? História? Sim. Tu, além de me dar um anel, tu falou com minha família todinha na hora que tu tava dando um anel. Rapaz, tu deu o que? O anel. Bê, pelo amor de Deus, Bê. Tá vendo que tu veio com cada conversa, tu tá pensando essa conversa com o quê? Tu a mente tá poluída, não tá? Poluída o quê? Tu tá pensando que é o quê, Bê? Deu um anel. Como é? Deu um anel. Que anel, menino? É aliança. Com três meses que a gente namorava, tu me desse o quê? E por que tu não disse que é uma aliança? Tu não me deu, Bê? Tu deu ou tu não deu? Eu dei, mas com aliança. Pelo amor de Deus, que mente poluída, viu, Álvaro? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. O que é isso?